Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade, olha o que ele faz Papo reto que eu tô mandando para todos os nossos amigos Tá alta não é lugar de polícia, tá alta é lugar de bandido Tá alta não é lugar de polícia, tá alta é lugar de bandido Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade, olha o que ele faz Tá extra não é lugar de polícia, tá alta é lugar de polícia Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade, olha o que ele faz Papo reto que eu tô mandando para todos os nossos amigos Tá alto é nem lugar de polícia, tá alto é lugar de bandido Tá alto é nem lugar de polícia, tá alto é lugar de bandido Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade, olha o que ele faz Lá, 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 lá... Tchau!